Pessoal, vamos falar sobre a pesquisa Poder Data que diminuiu ainda mais a distância entre Lula e Bolsonaro nos números das pesquisas. Essa notícia foi sugerida por Anderson Silva, Açúcar Azulado e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, mais uma pesquisa que vai no mesmo sentido das pesquisas anteriores. Você lembra, no início do ano, Lula estava com 3 mil por cento, ia ganhar antes de se candidatar, já tinha mais eleição, já tinha intenção de voto em Plutão e Saturno e não sei o que lá, já dá a faixa para ele de uma vez, era aquela coisa impressionante. Aí os institutos de pesquisa começaram a perceber que não estava pegando bem isso, porque no final das contas ninguém estava comprando esses números inventados deles e começaram a convergir para alguma coisa mais dentro da realidade. O Lula ainda aparece na frente, mas a diferença dos números vem caindo. Chegou a ser de 14 pontos, agora nessa última da Poder Data deu uma diferença de 8 pontos no primeiro turno. A diferença antes era de 14 pontos, 42% para Lula e 28% para Bolsonaro, e agora está 40% para Lula e 32% para Bolsonaro. Ou seja, Lula caiu dois pontinhos, Bolsonaro subiu quatro pontos, seis pontos foram tirados e a diferença caiu consideravelmente. Lembrando em conta que a gente ainda está longe da eleição, isso não quer dizer muita coisa, como eu falo para vocês, esses números agora de pesquisa, mesmo que a empresa de pesquisa esteja fazendo uma coisa séria, esses números não querem dizer muita coisa, porque neste momento o eleitor ainda nem parou para pensar em quem vai votar, em quem... Veja, é lógico, tem eleitor que sabe que vai votar no Bolsonaro, tem eleitor que sabe que vai votar no Lula, mas a grande massa dos eleitores, que é quem vai decidir essa eleição no final das contas, que é o pessoal que não está muito ligado em política, ainda nem parou para pensar para qual lado vai. E isso é um ponto que é muito importante. À medida que o tempo for passando, aí que essas pessoas vão realmente chegando em suas conclusões. Muita gente fala Lula justamente para responder qualquer coisa e coisa e tal. Isso sem contar que provavelmente essas pesquisas, como eu falei várias vezes, estão manipuladas. Certamente estão. É muito fácil manipular essas pesquisas. E há claramente um interesse em deixar Bolsonaro como se ele não tivesse chance na eleição, visando justamente surgir uma terceira via do nada. Isso é uma outra coisa que a gente toma dessas pesquisas aqui, que a terceira via, meu amigo, não está com nada mesmo não. Infelizmente não temos nenhum nome de terceira via. Como a gente já tinha falado, cara, eu já falo isso desde junho do ano passado. Olha, não vai ter terceira via, esquece. Vai ser Bolsonaro e alguém da esquerda. Se vai ser o Lula mesmo, candidato, eu não sei. Acho que não. Vai ser Bolsonaro e alguém da esquerda. Quem da esquerda, a gente não sabe. Pelo visto, se continuar desse jeito, vai ser o Lula mesmo, que eles estão vendo que não tem ninguém. Não conseguiram, que eles queriam atraser alguém da terceira via para a coisa. Não conseguiram de forma alguma. Enfim, não tem nenhuma outra novidade. Dória, o resto da galera está tudo lá nos 2%. Não vai sair daí. E o curioso dessa história toda é você ver essa análise aqui do pessoal sobre essa pesquisa. Ah, tem um outro resultado importante também que eu não mencionei aqui. É que no segundo turno a diferença caiu e caiu muito. A diferença de Lula para Bolsonaro no segundo turno era de 25%. Ou seja, Lula ganharia com 25% de votos a mais do que Bolsonaro no segundo turno, que é uma lavada. Ou seja, mesmo que no primeiro turno não fosse resolvido o negócio, pelas pesquisas aqui do Poder Data, o Lula levava no segundo turno. Agora já não, já são 14%. Ainda uma diferença enorme. Mas é aquele negócio, esses números estão começando a convergir para um valor que a gente parece mais razoável. Eu acho muito pouco provável que Lula esteja sequer à frente de Bolsonaro no final das contas. Mas aí você vê essa análise aqui do pessoal da Veja sobre por que Bolsonaro está crescendo. E está falando aqui que, lógico que eles não vão elogiar Bolsonaro. Vão falar que a pesquisa mostra que a aposta de Bolsonaro no poder da máquina deu resultado. Não foi só isso. Eles próprios falam mais aqui adiante que Bolsonaro, na medida que o eleitor se distancia dos momentos mais dramáticos da pandemia... Espera aí, deixa eu explicar aqui. Isso pode beneficiar Bolsonaro na medida que o eleitor se distancia dos momentos mais dramáticos da pandemia. É aquilo que eu falei para vocês. O pessoal, na pandemia, a Rede Globo estava o tempo todo batendo nas pessoas. Olha só o número de mortes. Bolsonaro matou genocida, não sei o que lá. Uma coisa que não tem lógica nenhuma. Ninguém leva isso a sério. Mas as pessoas ficam meio sem jeito de falar que vão votar no Bolsonaro na pesquisa. Acaba falando Lula só por causa dessa pressão da Rede Globo e da televisão tradicional por conta disso. O fato é que, à medida que acaba a pandemia, isso não apenas tem o efeito de tirar essa pressão em Bolsonaro, como pode ajudar ele. Por quê? Porque vai ficar cada vez mais claro a partir daqui que as medidas que foram tomadas na pandemia foram idióticas. Não tinham sentido nenhum. Não tinham lógica nenhuma. No final das contas, quem estava certo nessa história da pandemia era o Bolsonaro. É evidente que era. Enfim, outra coisa que ele fala aqui é que a terceira via não tem chance. De novo, como eu falei lá atrás, não vai ter terceira via. E outra coisa aqui, a perspectiva de uma melhora na economia e pacote de bondades podem levar parte do eleitorado a olhar novamente para o governo. É lógico que isso ia fazer bem. É o que eu falei. A economia agora é o que importa. É o que vai fazer diferença no final das contas. A pandemia acabou, não teve o efeito que eles esperavam. Eles tentaram tirar Bolsonaro. A CPI da pandemia foi, em última análise, uma tentativa deles de fazer um impeachment. Eles queriam ficar bombardeando o Bolsonaro para ele perder a popularidade e assim acabar sofrendo o impeachment. Não conseguiram. Enfim, o que vai fazer diferença para o Bolsonaro, como eu falei, o fim da pandemia fez uma diferença enorme e a questão da melhoria econômica deve complementar a situação dele. Além disso, o que eles falam aqui de uso da máquina, não sei o que lá, que é o Auxílio Brasil e o apoio de prefeitos, isso é outra coisa que faz uma diferença enorme. Você pode discordar de Bolsonaro quanto a um monte de coisa, mas existe uma verdade clara no Brasil que é todo presidente se reelegeu. Por quê? Porque tem o uso da máquina. Aí o que é o uso da máquina? É o uso ilegal da máquina? É fazer corrupção? É fazer coisa errada? Não, não é nada disso. É você oferecer apoio para o candidato a deputado estadual, a deputado federal, é oferecer o apoio do governo para um monte de situações nisso daí, que o governo pode fazer isso. E, no final das contas, se beneficia porque esses candidatos também acabam trazendo voto para o governo. Então, no final das contas, meu amigo, não tem erro. O Bolsonaro tem tudo para ganhar essa eleição. Ele estava quase metendo o pé pelas mãos na questão da Rússia, apoiando o lado errado, ia ficar muito feio para ele, mas parece que ele mesmo percebeu que estava indo pelo lado errado e voltou à posição adequada. Esquece Rússia, a Rússia acabou. Ah, vão conseguir ganhar a Ucrânia? Vão, vão conseguir ganhar a Ucrânia, mas já acabaram economicamente. Então, agora, a questão é agradecer porque isso daí, de certa forma, vai ajudar a economia brasileira também. O Brasil se torna mais importante no mundo porque muitos dos recursos que a Rússia exporta são recursos que o Brasil exporta também. E agora, com a Rússia fora da jogada, o Brasil pode exportar mais. Fertilizante dá outro jeito. Não pode ficar do lado da Rússia. Quem ficar do lado da Rússia vai se ferrar nessa brincadeira. Tudo indica que Bolsonaro, acertando essa mensagem com a Rússia e com essas coisas que não tem nenhuma novidade aqui, a gente já falou sobre tudo isso antes, tudo indica que Bolsonaro deve ganhar essa eleição com facilidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.